E aí galera, bem aqui a vocês, e vamos aqui falando no canal do Soapc, vamos continuar então no CQMP galera, nós paramos, vamos voltar pra lá, eu tava afim de voltar pra cá galera, dar uma passeada aqui ó, quando a gente explorar essa área aqui ó, eu não fui explorada, eu não sei se daqui, a gente vai conseguir ir pra cá, mas eu vou dar uma bisoiada da missão principal, beleza? E será que vocês seriam comigo né, nessa volta, aqui, e comenta aí, o que vocês estão achando do jogo, deixa aquele like, compartilha o vídeo, vai dar bastante, estamos juntos, e bora ver o que nos aguarda se abrir aqui. Tchau, tchau, tchau. Era assim antes, quando a gente tava aqui. Cara, nem sei o que eu tô fazendo, não, tô voltando pro começo do jogo, não é isso não. Se eu não falo aqui no vídeo, eu já volto com vocês, tá, rápido é isso, olha lá. Cara, não sei o que eu tô fazendo, não é isso, não é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uma granada? Tchau. 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 Não, cacete, mato O lugar errado, pra lá, quero ver o que foi que eu não vi no mapa todo aí, entendeu? O cenário virou nesse... Agora é legal, o que é próximo? Deixem-se abaixo! Até os cacos estão aqui hoje! Ah, nunca pensei que eu ia esquecer trabalhando nas minas... Como ele está ali em baixo, mas eu vou dar aiguinha aqui em cima, aqui, aqui, aqui... Nada... Aqui foi onde... Eles foram loucos, você acha? Só que eu lembrei onde é que é... Eu acho que tem porra no limão não, né, galera? É... Acabei de lembrar... Passar por aqui, ó... Deixa eu... Ir embora então... Pra cá, desculpa aí, a gente perder tempo... Beleza, eu tenho que ir pra cá, né? Isso... Tem uma coisinha aqui... Não é que eles voltaram à vida, né? Voltaram, com certeza... Ah, então eu não li tudo, não? Pó... Não tem uma coisinha aqui, né? Não tem uma coisinha aqui... Não tem uma coisinha aqui... Ah, então eu não li tudo não... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ai galera acho que pegamos todos pegamos então acho que agora eu posso ir embora não já fui né essa parte de baixo e aí tem um negócio ali lá embaixo como nossa que delicia que delicia vocês viram obrigado mas cara eu vi que tinha ir tinha que ir da hora o cara fica uma feliz quando a gente encontra coisa assim mano só para só para precaução então vamos embora acho que acho que pegamos tudo galera o negócio ali que está brilhando ali o que está brilhando lá galera vocês viram o negócio brilhando ah já sei é é é é é é é muito boa essa parte aqui a gente jogou bem gostei 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 é 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 Tchau, tchau. 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 Fugiu, pilanta. Pegou a encher sangue, rapaz. Enche ele, um couro. Da hora, vocês viram ali, mano? Safada. Leader. Leader. Incoming! Back to the darkness you came from! Young? Tchau. 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 Fugiu. Tchau. 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 Da hora, da hora, mano! Para de lado, da mulher! Nossa senhora! Calma aí, calma aí! Nove mil? Como é comum é? Tá! Certo! 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 Esse aqui é bom, falta só mais 150, vou esperar um pouquinho. Aqui nós volta... Eu tenho aqui, na cabana ali, tá, calma aí. Itens, favor. Oi. Nossa, sim. Itens, oi, oi. Cadê vocês? Opa. Você acha que eles chamam nós... ...cobras, por deixar a noite? Eu confio. Todos os bravos estão mortos agora. O resto estão cagando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi bom para os bravos? Vamos lá. Vamos lá, mas, pelo menos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, bem. Ai, cacete, velho. Os caras não podem. Eu ouvi que os mortos não podem marchar desde a noite, ao baixo do céu, chegar em qualquer lugar do mundo. Isso não é verdade, não é? É verdade. Se eu nunca me enxergo desse mal, eu morro feliz. Vamos lá. Estamos lá. Vamos lá. O que é isso, então? Você acha que eu acredito que os mortos simplesmente derrotaram a minha letra de trânsito e deixaram tudo mais intacto? Sim, isso é estranho. Foi alguém que você conheceu, você acha? O que é uma casa estranha, não tem um bairro, nem um bairro. Isso é um caixão. É ridículo. A caixão é um animal. Não, é... É uma máquina para movimentar coisas pesadas. Eles a chamaram assim porque é um caixão tão longo como um cão de trânsito. Ingenioso! Antes de eu ir, tem até ali, né? Ali é onde nós estávamos, né? Isso, é. Tá. Calma aí. Vamos ver o cacau. Ó, bom cozinho aqui, né? E só dá uma... Falei com o John Rui. De novo? Será que é o John lá atrás da transmissão? Na turma de barilho? Cadê o mapa? Ué, o John do cacete, é lá. Tá voltando pra cá, será? Calma aí. Tá volando pra cá, briga-briga-briga-briga. Nós deveríamos viver assim? Isso é isso que se escondem no cacete. É tudo isso que se escondeu na caixote. É tudo de você, né? Não, não, não. Você nunca esquece de casa, Oli? Eu esqueci o pai e o Johnny, eu esqueci de ter um roof sobre minha cabeça, mas não pode fazer sem Mar, não é? Olha quem é! O que é? 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 Você tem algo para o sulfa, Stink? O que é? O que é? O tempo é o melhor remédio. O que é? Compreendo a roupa na cabeça. O que é? 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 Perhaps we should look there, if we use the stomach for it. Where is the fire going for me? I'll show you the other one. I'll show you the other one. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E ali, hein? Ali, a gente já passou, né? Acho que era uma montanha lá. Oh, meu Deus. 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 Todo mundo silencioso, ninguém fala nada. Oh, meu Deus. 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 O que é isso? 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 Nossa, começou! O que é isso? 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 O que é isso?